Hoje é sábado, 9 de abril, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. Luiz Castro não treinará o Botafogo na partida contra o Corinthians. A informação é do Globosport.com. E aí, qual o peso que isso terá dentro das quatro linhas? E outro ponto, o Botafogo segue reforçando a sua equipe sub-20. E um ex-jogador do Flamengo agora é o novo contratado. O time sub-20 da temporada tá ficando bom, hein? E meus amigos, tá na hora do início do campeonato brasileiro. E a gente pode comprar camisas do Botafogo. E a Fute Fanatics está com uma promoção sensacional. Todo mundo sabe que a camisa é a alma do futebol. A camisa pesa e ela conecta. E com o início do campeonato brasileiro, nós temos que vestir a camisa. A camisa do Botafogo ali está nessa transição. Porém, os modelos antigos ali da capa ainda estão à venda lá na Fute Fanatics. Então, se você quiser comprar uma camisa do Botafogo, ou de repente um time da tua cidade joga aí a série C, série D do campeonato brasileiro, vários uniformes estão sendo vendidos lá no Fute Fanatics. Caso vocês queiram se conectar, comprem uma camisa do Botafogo ou uma camisa ali do clube da tua cidade. Cliquem no link que está na descrição. Vejam lá. A camisa é a alma do futebol. A camisa pesa. E a camisa conecta. Cliquem aqui na nossa descrição. Você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal e vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Galera, hoje no horário do almoço, aquele conteúdo especial sobre a série A do campeonato brasileiro. Todos os times trouxeram opiniões aqui embasadas de praticamente todas as equipes que estarão no torneio nacional. Então, entrem aqui por volta de meio-dia, uma hora da tarde, para vocês assistirem o segundo conteúdo no dia de hoje. Conto com vocês. E o Botafogo segue reforçando seu elenco sub-20. Além ali das contratações que já trouxe aqui no canal, de Matheus Pelogia, do Sapata, do João Felipe, do Brandon e também do Léo Pedro, o Botafogo está em negociações avançadas com mais um atleta, Igor França, volante de 19 anos, que estava na equipe da Gávea. O seu contrato acabou não sendo renovado e o Botafogo buscou um acerto com o jogador. Ele atua tanto como volante e também como lateral direito. Foi visto como uma boa oportunidade de mercado a contratação desse jogador. Não lembro bem do Igor França nas divisões de base. Foi bem avaliado pelo departamento de base do Botafogo e aproveitaram para tentar uma investida. Outros jogadores estão ali em negociações avançadas. Vamos aguardar que nos próximos dias outros jogadores chegarão ali no Botafogo. E assim que eu souber de mais negociações, tentarei trazer aqui para vocês. Porque a gente tem que acompanhar a base. Além do profissional, é importante também a gente acompanhar as divisões de base do Botafogo. E o Canu falou ontem com a Botafogo TV a respeito do começo do Campeonato Brasileiro. Vamos pegar aqui alguns trechos das falas do zagueiro botafoguense, que provavelmente deverá ser o capitão na partida de amanhã contra o Corinthians. Acho que é o início de um projeto muito grande e ambicioso, em que o grupo vem trabalhando, se dedicando. A chegada do professor Luiz Castro vai agregar muito para o nosso crescimento. E a gente espera, nessa primeira rodada, já poder mostrar uma evolução. Eu consegui os três pontos e ir bem no Campeonato Brasileiro, que é o que a gente pensa e almeja a todo momento. Cara, eu fiquei muito feliz com esse novo momento. Acho que a última rodada do ano passado foi um dia maravilhoso, onde o ônibus estava lotado. Eu vou subindo em cima do ônibus, a gente viu um momento maravilhoso. Mas passou e agora a gente começa o início brasileiro com a casa cheia, ingressos esgotados. É uma alegria imensa poder estar participando, vivendo isso. E a gente espera, junto com todo o grupo, conseguir a vitória e cada vez a gente ir crescendo, junto com nossos torcedores, que merecem toda essa alegria. Ontem, dentro do nosso Noite Alvinegra, trouxe que o técnico Luiz Castro não havia aparecido no pitch. Existe uma possibilidade micro ali dele conseguir treinar a equipe à beira de campo, mas isso não vai acontecer. O Botafogo, realmente, segundo o GE, não levará o técnico para a partida contra o Corinthians. Ainda não foi divulgado pelo Botafogo quem será o comandante. Vai ser o Vitor Severino ou o João Brandão, que ficarão ali à frente. Mas o certo é que o Luiz Castro ficará ali em uma das cabines de rádio do estádio Nilton Santos, acompanhando a partida. Qual o peso isso terá dentro de campo, TF? Você acha que a não presença do treinador botafoguense que mandou esse recado aqui para a nossa torcida através das redes sociais do clube, o que pesará isso em relação ao jogo contra o Corinthians? Ouçam primeiro o Luiz Castro dessa torcida. Quero aproveitar este momento para agradecer a todos os torcedores do Botafogo a forma como nos têm apoiado e a forma como nos vão apoiar no próximo domingo no jogo contra o Corinthians. Sabemos que vai ser um momento muito importante para nós, um momento da estreia no Campeonato no Brasileirão, mas sabemos que vamos entregar por completo ao jogo, assim como a torcida se vai entregar por completo ao jogo. Vai ser a família Botafogo que vai estar em campo e vai ser um dia fantástico para o Glorioso. Agradeço a todos os vós e todo o apoio que nos têm dado. Até domingo. Na minha opinião, claro, a presença do técnico é importante, a presença do técnico ali nas quatro linhas é legal para os jogadores conhecerem como ele age num toque mais rápido, de repente num olhar. Mas o que realmente pode fazer a diferença no jogo contra o Corinthians é o dia-a-dia. O que ele conversou com os jogadores ali nas atividades no estádio Newton Santos, nas atividades do CT Lunier, nas atividades que aconteceram no CT da Aeronáutica. Isso que vai fazer realmente a diferença contra a equipe paulista. Claro, a presença dele seria bacana? Seria sim. Mas os jogadores já sabem o que ele quer. Ele estará no vestiário conversando antes do jogo, ele vai conversar com os jogadores após o jogo, então você terá uma presença muito firme do técnico Luiz Castro. Não ali à beira de campo. Eu vou dar um exemplo. Na Série B do Campeonato Brasileiro, em algumas partidas o Enderson não esteve. E o Luiz Fernando Flores ficou ali à frente da equipe e você viu o Botafogo atuando bem, da mesma maneira. O técnico ali na beira de campo faz algumas correções pontuais, mas como o Castro estará ali com o telefone, com o radinho, fazendo uma comunicação com quem estiver à frente do Botafogo, tudo será tão fácil quanto. Não vai ser legal na estreia do Botafogo a gente não ter o nosso técnico, mas também a gente não pode colocar isso como eu estou lendo, ali ontem na noite, eu vi, ai meu Deus do céu, o mundo acabou, o Luiz Castro estará ali, tudo está errado. Não. Burocracia. Infelizmente, a burocracia do Brasil tirou o nosso técnico da estreia do Campeonato Brasileiro. A presença do Luiz Castro ali à beira de campo não seria uma certeza de uma vitória, nem mesmo de um empate ou de uma derrota. E nem ele fora nós teremos as certezas em relação aos três resultados possíveis. Agora, é que tudo aconteça da melhor maneira possível para que na partida contra o Ceará ele já esteja à beira de campo. E que a última atividade que acontecerá hoje seja bem feita para que o Botafogo, sim, possa ter realmente o seu time já preparado visando a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. É isso. Para mim o que importa é isso. Não simplesmente a presença do Luiz ali à beira de campo. É isso, meus amigos. É isso, minhas amigas. Mais um giro de notícias chega ao fim. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Mais tarde, serei de volta com o nosso Almoço com o TF e depois o Noite Alvinegra. Nossos três conteúdos de hoje aqui no canal. Assistam aqui. Tem mais dois conteúdos para vocês poderem ver e darem aquela moral para esse careca que eu vos falo. Se vocês forçarem um pouquinho aqui, se você não for inscrito, dá para a gente bater 167 mil hoje. Depois faltaram mais 3 mil para a gente bater a marca de 170. Conto com vocês. Beijo, tchau, tchau e fui. Fogo neles. Valeu, galera. Para cima deles sempre. Beijo, tchau, 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 tchau E aí